Música Desde a finais de novembro de 2018, que arrancaram as obras à frente do Hospital Agostinho Neto para a construção de um parque de estacionamento, fazendo com que a via fique mais estreita e consequentemente trazendo alguns constrangimentos para a sociedade civil e para os condutores. Facto constatado pela nossa equipa da reportagem, através da Câmara e das auscultações aos cidadãos. Estão perto de nós, vou lhe ensinar, às vezes está bem caro, não consigo ter emergência, às vezes fica parado, lhe ensinar, está perto, e o outro está dizendo, para um saber, para levar o paciente, para o hospital, mas está mal. Esse endorombo de trânsito é um problema de ascensão, às vezes vou ter uma ascensão, para correr o risco de pão e acidente, porque tenho que ter um grande cuidado, se encargo, 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 se encargo. Aquele estacionamento ali na parte do hospital, ele abaixou o condicionamento de trânsito por causa de ambulância, a hora que está bem para a rua do hospital, em algum caso de emergência, deixamos aquele estacionamento ali, que a treba nada em frente. O parque estacionamento ali, é uma coisa que a Câmara só faz e sem pensar duas vezes. A Câmara Municipal da Praia reconhece que as obras têm causados alguns constrangimentos, mas garante que, após a construção final do semi-pedonal com 31 estacionamentos para viaturas, surgirão os benefícios. Não tem um pequeno problema de fato, evitivamente, há muita reclamação, mas a via fica estreita. Só para dar um exemplo, aquela via é mais ou menos a largura de Pedonal, Rua 5 de Julho, então tem 8 metros de espaço livre lá. Mas nesse momento, não se está reedaptado no desavio. Portanto, estreita um bocadinho o peronal, que é a tal praça com bancos que tem, para não abrir mais vias. Já nunca tem problema com os trascimentos de trânsito. Não está melhor para um aspecto visual da cidade, não está, requalifica passeios. Tem um melhor lugar, tem um lugar para o Xinta, por exemplo, que é só para uma emergência, a pessoa se fica de pé, dentro da estrada, e tem um praça para o Xinta, tem um sombra, não tem estacionamento organizado. O vereador avança ainda que até a fevereira as obras ficarão concluídas. De assalentar que, com a deliberação aprovada pela Câmara Municipal da Praia, vai haver a criação de novas zonas de estacionamentos no município, de duração limitada nos bairros de Palmarejo, Achada, Santo António, Xandeareia e Várzea.